Olá, sejam muito bem-vindos à Agenda Cultural de toda sexta-feira, onde você pode ficar ligado nas dicas para o seu final de semana. Vem comigo! O grupo Bago de Jazz faz um excelente som que une o instrumental, o Jazz americano e o Bossa Jazz hoje, a partir das 20h, no restaurante Camarão Vilas. Quem for à praia neste sábado e quer curtir com música, o destino é a barraca Cantinho das Ostras, que terá show de Alexander, Samba e Sintonia e DJ Gay, a partir das 13h, na praia de Buraquinho. Quem preferir um programa mais leve, a comédia brasileira Maria do Caritó está em cartaz em diversos cinemas. O filme fala sobre a vida de uma mulher solteira à beira dos 50 anos que deseja encontrar seu verdadeiro amor. A risada é garantida. A Agenda Cultural desta semana fica por aqui, mas fique por dentro das principais notícias da cidade, acessando o nosso portal, www.lftv.com.br. Um excelente final de semana a todos! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho